Chegando na capa pela narrativa, por ir o conto, brincadeirinha, é o meu camarada quebrado, entrou na queixada, aú maravilha, botou na vada pro martelo, sensacional, entrou na queixada mais uma vez, saindo no mal trançado, que que é isso? Meia lua investida, aí botou na xinga, aú sem as mãos, sensacional, descida, básica, fez a troca, subindo nesse dobrado, maravilha, diretamente dos Estados Unidos para o mundo, e está chegando no Brasil, já já, entrou no martelo, armada, olha o balanço, que estilo massa papai, segura, e finalizou na bananeira, doradíssimo. Tchau, tchau. 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 Tchau.